e olha quem tá vindo ali zero zero vinte dropada zero vinte um zero zero vinte toma 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 que isso john ah isso daí tá feião papo reto mesmo calma vamos lá quer deixar cair três vezes a ptlaco na orelha então zero zero caiu três vezes a ptlaco na orelha lk lk tá com um deixou cair três vezes a ptlaco hein jv tá com uma salvador na bahia que isso um gustavinho gustavinho jv lk e aí bora bora aí lk vamos ler sério aí lk é 2 2 salvador é na bahia bora olha lá ensina pra ele bora ensina lk hahaha 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 e aí 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 Vai ficar com vergonha Eita hein! Jota! 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 Música Toma! Olha o LK! Sempre! Dois LK Música LK Baixou o bar com essa orelha hein! Três? Três! Eu dou perteleco mesmo! Música Música Vem pra cá! Bota o lado! Bota o lado! Bota o lado! Calma aí! Já foi! Vem! Vem! Caralho! Das minhas! Que doeu! A minha doeu! A minha doeu! Vai! Pode ir! Tá rindo! Pode ir! Tomara que demore que eu vou te acertar! Tô nervoso, ele estava lá jogar! Tô nervoso, ele estava lá jogando! Hum! Hum! Éh! Éh! Hai 2! Oi! 2! 2! Doido! Eu vou estourar teu ouvido! Coi? Meia a cara dele! Tô redoing! E se parar é 3 peteleco de cada um, hein? Eu tava andando pra trás. Ah, não, tá vendo? Isso aí que é mancada. É mancada. Mancada vai ser o peteleco que eu vou te dar. Vai, vai, calma, deixa eu gravar. Um, vai, Gegê, está lá. Segura, segura que eu vou te falar, Cadê? Aqui, aquele que puxa aqui, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Que isso, cara? Vou botar a bola em mim, cara, do futebol. Conta a história aí, Brando. Conta a história aí, vai. Conta a história aí. Tipo assim... Não, do começo ao final, vai. Eu encontrei a Hermina lá em cima. Só vou... Ah, rapidinho, antes de tu falar. Não vem falar que tu trouxe ela pra casa. Falou do Brando. A Hermina só foi embora, não. Trouxe pra marcar, mentiroso. Que isso, cara? Tá sem moral assim, viado? Agora fala do começo ao final, vai. A Hermina tava lá em cima. Deixa eu falar. A Hermina tava lá em cima. Ela falou, quero ajuda. Eu falei, vamos por aqui. Mentiroso! Aí ela falou assim... A Hermina falou, quero ajuda pra tu? Que isso? Do nada, ela largou que ajuda. Mano! Olha o Iago, mentira. Iago já deu. Ela, por onde vai? Eu falei, pô, por aqui. Ela foi pro outro lado. Mas ela não falou que ela ajuda. Ela se encontrou lá. Informação. Aí ela, pum, passou na nossa frente, se jogando. Jogando, um pouco escrito. Aí eu peguei, eu falei assim, pô. Caralho, aí, a viagem. Não vou falar nada, né? Passou, suar, passou. Depois o meu nó chamou. Arranjou nada. Aí eu fui pelo cantinho. Mentira, ficou com medo de desenrolar a Carmina. Ficou travando. Ah, não. Que isso? Gaguejou. Peguei o Instagram. Mais tarde eu vou chamar pra tomar açaí. Sabe como é que é? Segredo nenhum. Porque eu gosto disso. Tomar açaí cagado. Taca prata, né? Muita coisa. Paga três açaí, que são três mulheres. Que isso? Caio Castro, o pagamento paga a tua, pô. Aqui é Caio Castro, caralho. Casca. Caio Castro, tu falou, falou, falou. Caio Casca. Ninguém viu o desenrolo. Ah. Você estava aqui. Tu falou que foi ele. Tu tá falando que foi tu. Ele pediu pra eu botar no Google 50 cantadas de pedreiro. Pra ver se ele lançava algum. Ah, puta que pariu, mano. Muito capaço. Ai, só quero só a lateral. Só a lateral, mano. Eu quero só o da esquerda. Só quero o teu fundo só, tá? Aqui. Aqui. Tem um zono, pai. Lega esses pedacinhos aqui. Ó, foi. Vem de acaré até aréia, então. Vem, Gustavo. Jacaré, tá? Jacaré aí, pô. Jacaré tá mais pra aqui. A galinha, ó. O que é isso? Só uma foca, ó. O Brandon vai morrer, rapaz. Aí, vai. Aí, você toca. Olha ele, cara. Vai descer. Olha! Parece que eu não foca. Cadê a foca? Vai, vai, ele cara. Vai descer. Olha. Que descer. Aí, velho. Olha ele, cara. Parece que uma foca doendo, né? Esse moleque viaja, velho. Gustavo, só falta tu lançar o boto, pô. Barrado. Ah, pô. Caralho, dobro não. Pode mesmo. Vai, mela. Ai, você, você. Tá de perto. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Só ele. Foi sozinho. Bora, Gustavo. Faz uma aí. Gravou, gravou, gravou. Gravou aqui. Gravou aqui. Gustavo, só o teu mortal só, pra fechar aqui. Dá um mortal aí, por favor, pô. Quer mortal pra trás? Do jeito que tu quiser, pô Se tu ficar vivo, tá bom É Bora ali, cara Gustavinho, só um mortal só, Gustavinho, pra fechar aqui, ó Ah, Gustavinho, caralho Não sabe, não sabe Só sabe o que? Toma um mortalzinho pra frente O Branco, parece que é um lindo Fala aí, Chico Fala, Chico Fala, Chico Fala, Chico Fala, Chico Fala, Chico Fala, Chico Tem a fã dele, Menor? Menor é brabo, né? Viu a live de ontem, viu? Tem, viu Só o sugesto do parque do recreio Valeu, valeu, rapaziada Não te jogando, ajudaria Aí Tu pediu pra correr, que eu te soltei na moral É uma cobardia, tu é essa, né, negu? Tu é essa, tem essa, hein? Que isso, Chico Que isso, cara? Filma aí, filma aí, filma aí, filma aí Filma aí, filma aí, filma aí Vai, vai Eu errei, eu errei, eu errei Vai, 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 mais um, vai Vai, mais um, mais um Caralho, ele deu muito horror Qual foi, qual foi? Como é que tá o fizinho de tarde, tá, Mac? Mas eu não cometo não, doidão, né? Como é que tá o fizinho de tarde? Gostosinho? Comédia O que é que tu falou? Fizinho de tarde, ó Ah, é na aula A quest é aqui, né, na aula Vai, vai, vai Vai pra trás, vai pra trás Bora, Brando, cega ele, Brando Bora, Brando, caralho, é o teu tamanho, Brando Não é só boxe, pô? Vem cá Joga o vinho de cima e embaixo Vai, vai É, rapidinho É, rapidinho É, rapidinho Ah, rapidinho Ah, é, ah Ah, é, ah Eu tô tentando te acolher, mano Ah, é, ah Ah, é, ah Não ia fazer com a vinho de pessoas, né Fala com a vinho de pessoas, né Fala com a vinho de pessoas Fala com a vinho de pessoas Caralho, a história não mostrou, né Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Fala o que que tu vai fazer Vou gastar, ele caiu, já tá vindo Sacanagem, tô te mancando, tu fica aqui com o outro Sacanagem Ó Ih, olha quem tá vindo ali Zero, zero, vinte, um Dropada, zero, vinte, um Zero, zero, vinte, um Mama, 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 mama Obrigado.